Gente, é hora do intervalo e a galera que participou da corrida mandou foto pra gente aqui do Atalai Esporte. Você que esteve presente pode mandar também, tá? Atalai Esporte Oficial no Facebook ou então o número do zap é o 96376661. Fica aí agora com os registros da galera da segunda etapa do Circuito de Corrida STV Atalai Unimed. Eu volto já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma